Salve galera, beleza? Alexdex na área Hoje eu vou estar ensinando a fazer uma receita muito simples Que é um bolinho de chuva sem chuva Uma receita muito simples pra você aí Você vai gastar farinha de trigo Óleo Pra fritar o bolinho E açúcar, certo? E uma pitadinha de sal Um pouquinho de sal Vamos lá galera Quer começar fazendo? Eu vou fazer pouco, viu? Só pra mim aqui em casa Eu vou estar colocando Dois copos de farinha de trigo Em um recipiente apropriado Dois copos americanos Dois copos de farinha de trigo Certo? Tranquilo Em um recipiente favorável Esse bolinho é bem simples de fazer Vou deixar aqui em cima E vamos colocar No meu caso aqui Eu estou colocando açúcar refinado Se você quiser Você pode colocar açúcar Em cristal também Um pouco mais de meio copo de açúcar refinado Mas Isso é opcional Se você quiser um bolinho mais doce Pode colocar mais açúcar E vamos mexer bastante aqui Vamos mexer bem Vai ficar uma mistura bacana E aí galera Só acompanhando o canal aí né Misturou bem galera Agora vamos colocar água Vamos colocar água Eu vou estar adicionando água aos poucos Certo? Que essa massa Ela não pode ficar muito Muito dura E não pode ficar uma massa Muito, muito molenga Tá? Aí você vai colocando a água De acordo Que você vai ver aí Sua massa Vai misturando bem Vou colocando Água de pouco em pouco Certo? Até você ver que a sua massa aí Ficou bem Uma mistura homogênea Ou seja Eu não sei o que significa Uma massa homogênea Eu não sei o que significa Mas é o que dizem né Então vamos falar bonito Ai esse bolinho aqui É muito fácil de fazer mano Os ingredientes são só esse Farinha de trigo, açúcar A gente vai colocar uma pitadinha de sal depois Só um pouquinho mesmo A massa tá dura ainda Vem bem pouquinho Vai ficar uma massa homogênea Que eu já falei Que eu não sei o que significa Mas é isso mesmo Massinha de bolinhos simples Pra você fazer frito Você pode tá fazendo ele salgado Ou doce Por exemplo Mais doce Pra você tomar um café da manhã Um café da tarde E um pouquinho Você pode tá fazendo mais salgado Pra Acompanhar aí no almoço Sei lá Aí vai da sua Diversidade É galera Tá bacana aqui já E agora Vamos fritar o bolinho Certo Pega a panela Põe óleo Deixa esquentar bastante E vai fritando os bolinhos Vou voltar aqui E mostrar como vai ficar Beleza Vamos lá Fritando o bolinho galera Fritando o bolinho aqui Esqueci de falar Eu pus as duas pitadinhas de sal Vamos ver como é que vai ficar Tá aí o resultado galera Bolinho Fritei ele aqui tranquilo Os primeiros que eu fritei Eu deixei ele queimar mais um pouquinho Ó Mano Mas ficou gostoso Já fiz um sucão nervoso Aí ó Muito fácil Só aqueles ingredientes lá que eu falei Agora eu tenho que lavar essa loucinha Tranquilo Quer ver ó Hum Ficou docinho Muito bom Com café da tarde Que é isso aí galera Já lasca seu like aí Já arrebenta um like Bora fazer um bolinho Pra comer Com café da tarde E é nóis Alexdex na cozinha Deixa o like aí Tamo junto galera Valeu, valeu E é nóis O bolinho ficou bom Não achei que ia ficar bom não Sá Vai E é nóis Valeu O bolinho E é nóis